Localizado na meso-região do Agreste, o município de Natuba é uma das cidades paraibanas mais agraciadas pela natureza. A posição geográfica entre as serras com destaque para o planalto da Borborema e as belezas naturais ao seu redor favorecem a circulação de visitantes e turistas que, facilmente, se encantam com as riquezas paisagísticas da terra da uva. O município ganhou este título devido ao cultivo e à comercialização do fruto, considerado o carro-chefe da economia e do desenvolvimento turístico na região. Atualmente, Natuba é o maior produtor de uva do tipo Isabel na Paraíba, com mais de 2,6 mil toneladas de uvas produzidas em 2020, conforme dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É com a produção da uva que boa parte da população, estimada em pouco mais de 10 mil habitantes, garante o sustento financeiro. Segundo o secretário municipal de Turismo e Juventude, Valderi Lucena, a produção de vinho, licor e geleia, 100% artesanais, tem garantido, por meio dos pequenos e médios empreendedores, a geração de emprego e renda à população natubense. Além disso, a visitação aos parreirais, nome que se dá à plantação de uvas, também é um atrativo turístico que movimenta o cenário econômico da cidade. Outra fruta que se destaca na fruticultura de Natuba é a banana, cuja fibra de bananeiro é utilizada para a fabricação de peças artesanais, comumente comercializadas nos estabelecimentos locais e dos municípios circunvizinhos. Situado na Serra do Pirauá, na divisa entre Paraíba e Pernambuco, o território de Natuba é confinante das cidades de Arueiras Gado Bravo, Salgado de São Félix, um buzeiro, município do qual foi distrito antes de se desmembrar em 29 de novembro de 1961, além de Orobó, Casinhas e Vicência, cidades pertencentes ao estado vizinho. Embora o município natubense tenha apenas 60 anos de emancipação política, alguns registros históricos apontam que pequenos povoados já habitavam a região nas últimas décadas do século XIX, quando ainda pertencia a um buzeiro, com o nome de Trambeque e posteriormente Barra de Natuba. A palavra Natuba tem origem indígena e significa rio que nunca seca. Não à toa, o município é banhado pelo rio Paraíba, que em 1875 chegou a inundar o pequeno vilarejo, deixando-o completamente destruído após uma enchente, conforme relatos de historiadores e pesquisadores. A letra do hino municipal também reverência a cultura das povos primitivos que ali viveram, quando se refere à cidade como filha das selvas. Enaltece as águas floviais que transcorrem pela região e faz menção à memória do sangue Tupi-Guarani, que bate no coração e nas veias do povo natubense, cuja história se guarda à lembrança. O ecoturismo é uma das principais atrações do segmento turístico no município de Natuba. A região possui uma grande quantidade de vales, cachoeiras e paredões rochosos, que atraem os praticantes de esportes radicais e os amantes de trilhas, camping e contemplação da natureza. O Parque Ecológico Municipal, localizado na área central da cidade, é um dos pontos mais visitados pelos turistas. O local é aberto à visitação e reúne uma extensa área verde, além de piscinas naturais, barragens e cachoeiras, como a Cachoeira da Bica Grande, por exemplo, considerada a maior queda d'água da Paraíba, com cerca de 77 metros de altura, e bastante procurada para a prática de rapel. O presidente da Agência de Turismo Natuba Trilhar, Roberto Barros, acompanha diariamente dezenas de turistas interessados em desbravar o município. Ele destaca que, assim como as áreas de visitação pública, existem várias propriedades privadas que também oferecem opções de lazer aos visitantes.